Oi pessoal, tudo bom? Passando pra dizer que eu deixei um exemplar do Rasgos dentro da minha própria pele lá na Biblioteca Paulo do Arte, então em breve ele fará parte do acervo. Vocês encontram lá e em outras bibliotecas daqui de São Paulo exemplares da Intermitência das Coisas, então basta vocês entrarem no site do Sistema de Bibliotecas que vocês conseguem ver a lista de onde vocês encontram o meu livro. É muito legal saber que vocês podem ler também, além de comprar comigo, vocês podem ler via biblioteca.